De repente ela volta para os braços meus E diz que está arrependida e me pede pra ficar Com sorriso pego ao rosto um semblante de paixão Mas isso aconteceu da primeira vez O mundo gira, a fila anda, foi isso que você me disse um dia Me pediu pra te esquecer, que não sente mais pra ser Tu não vai pra nossa cama Agora é minha vez de dizer não E se dane o meu pobre coração Ele tenta de se apaixonar, mas quem sofre sou eu Ele tenta de se apaixonar, mas quem sofre sou eu Ele tenta de se apaixonar, mas quem sofre sou eu Sou eu